O mais novo herói da Marvel chegou ao UCM graças a uma piada. Simu Liu passou anos tentando ser reconhecido em Hollywood, até que uma ação inesperada deu a ele uma oportunidade incrível. Simu Liu passou anos procurando um emprego adequado que daria dinheiro suficiente para ele sobreviver. Eu estava desempregado aos 22 anos. Eu me fantasiava de Homem-Aranha para festas infantis. Essas festas de super-herói pegavam bem. Eu achei que aquela seria a última vez que interpretaria um super-herói, mas felizmente não foi o caso. Com a falta de oportunidade, Simu tentou virar modelo e emprestou sua imagem para bancos de fotografias mais usados no mundo. Me pagaram 120 dólares e eu dei todos os meus direitos a eles porque tinha uma dívida no meu cartão de crédito. Agora elas estão por toda parte. Sem nada a perder, ele decidiu mandar uma mensagem de brincadeira a um dos estúdios mais importantes do mundo. Ei Marvel, ótimo trabalho com o Capitão América e Thor. Agora que tal um herói asiático? Na época, o tweet passou despercebido. Mas quando foi anunciado que a história de Shang-Chi chegaria aos cinemas, Simu Liu mandou outra piada que causaria um impacto. Pouco depois, ele recebeu um telefonema que o pegou de surpresa. O homem mais importante da Marvel ofereceu a ele o papel que iria revolucionar a indústria e fazer história no mundo todo. Simu iria liderar o primeiro filme da UCM com um elenco composto principalmente por atores asiáticos. Isso é tudo que eu já queria. Eu sempre amava ver filmes Marvel quando eu era criança. Mudar seu corpo foi muito importante para ele porque por anos ele viveu sob a crença imposta pela mídia. Por nunca ter desistido, Simu Liu finalmente conseguiu se tornar o que sempre sonhou. E a carreira dele em Hollywood está apenas começando. Espera-se que o filme seja um sucesso para a Marvel, porque até antes de estrear, Shang-Chi já está sendo bastante comentado. Mas não pelas melhores razões. Bob Chapek, diretor da Disney, mencionou que o lançamento do filme seria um experimento interessante. Um comentário que não foi bem recebido pelo elenco. Especialmente por Simu Liu, que defendeu o filme. Simu Liu lutou muito para chegar ao topo e ele não vai hesitar em defender com unhas e dentes o que conquistou. O que você acha do que Simu Liu passou? Você já sabia as coisas que esse ator incrível enfrentou para chegar à Marvel?